Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lucas e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? A Luana teve que trabalhar hoje nessa quarentena, mas ela vai estar retornando daqui a pouco para o almoço e fiquei encarregado de fazer o almoço para ela, né? Então, vou pedir para vocês me acompanharem aqui na gravação. Tomara que fique bom, mas ela vai ficar. Vai ficar um almocinho simples, mas vai ficar muito bem feito. Se inscreve aí no canal enquanto você vai ver o preparo, tá ok? E já volto com os ingredientes aqui. Puta vida! E aí pessoal, voltei. Vou mostrar para vocês os ingredientes aqui que eu vou fazer hoje, tá? Hoje eu vou fazer um arroz ali no cooktop com esses ingredientes aqui, ó. Dá um pimentão, essa cenoura eu vou cozinhar um pouquinho ali. Vamos ver se conseguimos fazer umas batatas fritas rapidinho ali para ela também. Um tomatinho que eu comprei, um limão. Vou fazer um suco com esse limão aqui no liquid. Fica muito bom e é simples de fazer. E ali está... tem um bife ali que eu tinha comprado. Eu vou ver se eu faço ali engrelhado. Vai ser um almocinho simples, mas bem... bem feitinho, tá? Já volto. Tchau. 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 Aqui na cozinha quase tudo é rosa. Não precisa falar por que, né? Tchau. 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 Já comeram algo Feito com banho de porco? É uma delícia, cara É melhor que óleo isso aqui É banha natural mesmo Do porco caipira A gente ganhou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vou jogar cebola, pessoal. Como eu disse, vai ser um almoço bem legalzinho. Acredito que ela vai trabalhar somente hoje, né? Finaliza o que tem que fazer lá e depois ela fica em casa. Então eu diria que vai fazer um almoço caprichado, que aí é... Ela tá trabalhando ainda, né? Eu não estou. E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu amo o inverso de fazer essa fritura aqui, animar. E ter um ciúme danado desse fogão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma, duas xícaras e meia. Duas xícaras e meia se ela está bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar um pouco de sal aqui, pessoal. Mas aquele temperinho verde que eu coloquei, ele já tem um pouco de sal. Vai ser só um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos lá. Essa aqui é a nossa caixinha de temperos. Vou puxar um pouquinho de colorau para pegar uma cor. Colorau. Aqui eu já fervi uma água já antes. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tá aí. O arroz agora, pessoal, é só terminar. Meio amarelinho. Vou partir para o restante aqui agora. O arroz agora, pessoal. 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 Olha o arroz como é que está ficando. Está ficando bonito. Vou colocar mais um pouquinho de água para não ficar muito duro. As vezes, quando estou cozinhando, eu me acho um ratatouille. Não tem o filme ratatouille do rato lá, o cozinheiro, eu gosto de cozinhar um pouco. Então, sei lá, me identifico com aquele bichinho lá. E aqui está a batata, já volto daqui a pouco. Já volto daqui a pouco. O arroz agora, o arroz agora, já está quase no bicho. E aqui, já volto. E aqui, nossa batatinha. Já volto. Fazer logo o bifinho, né, pessoal? E aí, já volto. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, já volto. 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 Eu vou fazer um suco de limão. Ela trabalhou até mais tarde lá. Mas acabou de chegar, está no banho. Vamos fazer o suco ali de limão que eu falei para vocês. E daqui a pouco mostro ela comendo ali, tá? Eu já volto. Eu já volto. E aí, já volto. E também essa partezinha branca aqui, ó. E aí, já volto. 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 E aí... E o açúcar é a gosto, né? Você vê quanto você vai usar ali. Quanto você acha que tá bom. Vou ter 4 colheres aqui. Talvez fique bom de açúcar e pouco de água ainda. Ficou forte de limão Ficou um pouco mais de água aqui pra dissolver Ficou bom Eu acordei Cuidado de ver que tá bom É um suco pra quem tem um limão e tá com pressa Bem simples Agora acho que é só Vou terminar aqui Depois vou mostrar o Luana comendo, tá? E pessoal, o suco tá pronto Finalmente veio almoçar Pode encher o meu Esse é o suquinho de limão feito, né? O cheirinho tá bom Pronto Oi pessoal, tudo bem? Cheguei agora no serviço já é quase 4 horas E eu comi um pouquinho lá, mas não matou a fome Aí quando eu cheguei em casa e eu fiquei sabendo que tinha batata frita, tinha bife E tinha tudo que eu gosto Aí eu pedi pra esquentar porque eu tô morrendo de fome Vou comer aqui, eu adorei a surpresa Tá muito gostosa E é isso Vamos comer aqui, gente, tô morrendo de fome Tchau, tchau 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 Tchau